Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Na aula de hoje vamos resolver uma questão falando um pouco sobre densidade. Olha só o que diz esse nosso exercício. O bromo é um líquido vermelho acastanhado com densidade de 4,10 gramas por ml. Que volume ocupa uma amostra de 88,5 gramas de bromo? Bom, o exercício passou para a gente a densidade, que é de 4,10 gramas por ml, e ele pergunta qual é o volume, mas dá para a gente uma massa. Ele fala que a massa é de 88,5 gramas. A gente sabe que isso é massa porque o grama é uma unidade de medida de massa, e o volume que a gente tem é desconhecido, e é isso que a gente quer calcular. Para a gente calcular o volume, a gente vai partir da fórmula da densidade, que é massa sobre volume. Se eu quero encontrar o volume, eu tenho que deixar ele isolado. Mas eu não posso isolar ele aqui embaixo, tá? Eu não posso pegar a massa aqui e falar, ah, vou passar a massa para o outro lado dividindo, tá? Eu não posso, ah, vou passar ela lá para baixo. Não pode fazer isso, porque o volume vai ficar aqui embaixo. Você tem que isolar ele lá em cima, onde está a densidade. Quando você passar o volume lá para cima, a densidade vai estar lá. Você vai ter volume vezes densidade igual a massa. O que vai ter isolado é a massa. Como você quer isolar o volume, você vai pegar a densidade que está multiplicando pelo volume e passar agora ela dividindo lá pela massa. Aí você vai ter que o volume é igual a massa dividida pela densidade. E aí sim, você vai ter o seu volume isolado. Agora, vamos substituir o que a gente sabe. A gente sabe que a massa é de 88,5 gramas e que a nossa densidade é de 4,10 gramas, não é? Então, a gente pode simplesmente... 4,10 você também pode representar com 4,1 grama, dá na mesma, tá? Você vai simplesmente dividir esses dois valores. Então, eu vou fazer essa divisão aqui do lado, ó. Eu vou multiplicar, na verdade, os dois aqui por 10, só para facilitar uma coisinha na minha divisão, que aí a gente vai ficar com esses valores aqui, ó. O volume é igual a 885 dividido por 41. Aí eu tiro as vírgulas, tá? E aí eu vou ficar aqui grama e aqui embaixo é grama por ml. Grama por ml. Então, vamos colocar aqui 885 dividido por 41. primeiro, 41 multiplicado por 2 vai ser igual aqui a 82. Vai subtrair, fica 6, desce zero. E você pode descer o 5 para cá. 41 vezes 1 é igual a 41. Aí 5 menos 1 é igual a 4. 6 menos 4 é 2. Deu 24 aqui, que é menor que 41. O que você faz? Adiciona um zero aqui e uma vírgula no quociente para poder continuar sua conta. 41 multiplicado por 5 vai dar 205, né? 205 é o mais próximo que a gente vai chegar aqui. Então, vamos a mais uma subtração. 0 menos 5 não dá, pede emprestado uma unidade para o vizinho. 10 menos 5 é 5. Aqui vai ficar 3 menos 0 é 3. 2 menos 2 é 0. 35 vai virar 350. Então, você vai pegar 41 vezes 8, né? Por 8. 41 vezes 8. A gente vai ter aqui 8 e 24. Desculpa. 8 e 32 dá 328. E aí vamos para 328. Dá para continuar essa conta? Só que aí para a gente já é o suficiente um resultado com dois algarismos depois da vírgula, né? A gente nem precisa continuar fazendo esse cálculo aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos cortar o grama com o grama e vamos ficar com o resultado aqui desse nosso volume como sendo igual a 21,58 ml. E esse aqui é o resultado da nossa questão, o volume que o exercício estava perguntando para a gente. Bom, pessoal, basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais. Forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau.